O meu coração mudou a tua ação A felicidade tomou conta de mim Só saio daqui quando a festa acabar Vou ver esse trio que sempre vou amar Janeiro a janeiro, verão a verão E nesse embalo vou explodir de emoção Hoje eu vou festejar, curtir esse show e me apaixonar Já peguei meu carro, já pus o CD Casado ao solteiro, tô indo pra ouvir e ver O povo gritando a mil Gigantes do Brasil Eu quero é curtir Me emocionar Eu não tenho dúvida que nesse show vou me apaixonar Eu quero é curtir Me emocionar Eu não tenho dúvida que nesse show vou me apaixonar Gigantes do Brasil pra vocês O meu coração mudou a tua ação A felicidade tomou conta de mim Só saio daqui quando a festa acabar Vou ver esse trio que sempre vou amar Janeiro a janeiro, verão a verão E nesse embalo vou explodir de emoção Hoje eu vou festejar, curtir esse show e me apaixonar Já peguei meu carro, já pus o CD Já peguei meu carro, já pus o CD Casado ao solteiro, tô indo pra ouvir e ver O povo gritando a mil Gigantes Gigantes do Brasil Eu quero é curtir Me emocionar Eu não tenho dúvida que nesse show vou me apaixonar Eu quero é curtir Me emocionar Me emocionar Me emocionar Eu não tenho dúvida que nesse show vou me apaixonar De cabis no Brasil Eu quero é curtir Me emocionar Eu não tenho dúvida que nesse show vou me apaixonar Eu quero é curtir Me emocionar Eu não tenho dúvida que nesse show vou me apaixonar Eu não tenho dúvida que esse show vou me apaixonar Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida que nesse show of me apaixonar Eu não tenho dúvida que nesse showdimensional